Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, né? Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Hoje eu tô muito feliz aí, eu cheguei de viagem esses dias E tinha uma encomenda aqui na minha casa, ó a Adriana aí que tá lavando a louça ali, ó Ela, até esse bagulho é ela, lavando a louça É, recebeu, né? Sem encomenda? Eu recebi do meu amigo assinante do canal aí, Everton, é Everton Nerlan Carvalho Né? Ele é de Jaraguá do Sul, né? Então, galera, ó, vamos ver aqui o que que é aqui, ó Mandou viajar de log, ó, né? É uma coisa chique mesmo, hein? Ô, Everton, você é chique, hein, mano? Vamos ver aqui, pera aí que eu sou uma negação pra fazer qualquer coisa, né? Vocês já perceberam, né, meu? Mas vamos ver se eu consigo abrir isso aqui O que vocês acham que é, hein? Hã? Parece que é uma bomba Hã? 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 Tem que abrir tudo aqui É uma nota fiscal aqui pra você ser sério Hã? Hã? Mano? Nossa, meu, uma bala ele pagou, hein, pra mandar, hein? Nossa, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo Agora vamos ver aqui, ó Se você não quiser perder nada Acompanhe aí a abertura do envelope Ó, rapidinho pra não ficar embaçando Pra os caras não ficarem falando que eu tô roubando o view aí Hã? Vai dando seu joinha aí Se você acha o que que é, deixa aí nos comentários Hã? Vamos ver o que que é, hein? Até eu tô surpreso, tô curioso Gente do céu Tá vivo Nossa, mano Hã? Gente do céu, tá vivo Gente do céu, olha isso Olha lá, se mexendo Se liga Isso é uma cultura Ah, o start de uma cultura de besouro do amendoim Cara Ô Ô Everton, muito obrigado, viu? Fiquei feliz aí Em receber, né? Essa cultura Chegaram perfeitos, cara Né? Mas tem mais alguma coisa aqui que eu vou ver aqui Pera aí Ó É Caramba, mano Caramba Nossa, cara Nossa, mano Ô Eu vou pedir licença aqui, ó Isso aqui eu nem sabia, ó Se liga Vamos ver aqui Senhor Antônio Cândido Resumidamente O processo de criação do besouro do amendoim é simples Sendo que pode ser executado da seguinte forma Dispor uma camada de amendoim de aproximadamente 2 cm em um vasilhame com bordas retas Este vasilhame deve ser previamente lavado com detergente Pode ser colocado uma camada de farelo de trigo para criar uma camada de substrato Colocar a colônia inicial de animais para iniciar a proliferação Fornecer uma fonte de água para a colônia Rodela de batata Pedaço de casca de cenoura, etc Duas vezes por semana Deixando no máximo 24 horas para evitar o aparecimento de mofo Com o crescimento da colônia Deve-se dividir a colônia em várias colônias Se forem muito, muito populosas Em espaços pequenos Pode ocorrer o canibalismo Ou seja, nossa, meus amendoim são que o reis Eles como os outros Espero que possamos crescer juntos no hobby E que a cada dia Podemos adquirir novos aprendizados Everton, Nerlan, Carvalho Caramba, Everton Nossa, mano Obrigado, meu querido De quebra, Everton A gente aprendeu aqui um pouco mais sobre a colônia do besouro do amendoim E em breve, galera Vai vir aí novidades Que são os estudos que o Everton vai fazer Vai apresentar aí pra vocês Tá certo? Então tudo que o Everton for descobrindo em relação aos estudos Do besouro do amendoim Ele vai apresentar aqui no canal Everton Deus abençoe você, tá? Deus abençoe a sua vida Muito obrigado por você ter me mandado essa cultura inicial Vou cuidar dela com o maior carinho Vou reproduzir Vou doar Que nem você doou pra mim Pra quem tiver interessado também Assim que ela tiver num tamanho legal Tá certo? Uma curiosidade que eu e o Everton Távamos discutindo sobre o besouro do amendoim É que Essa proporção de gordura De proteína, né? De gordura animal Ela é muito menor do que a gente se imaginava, né? Mas isso ele vai atualizar a gente aqui nos seus estudos Tá certo, Everton? Você, né? Com esse gesto aqui Com certeza Tá ajudando a difundir um pouquinho mais aí Sobre o besouro do amendoim E enriquecendo o nosso hobby Tá bom, meu amigo? Olha, Deus abençoe mais uma vez Se você não curtiu o nosso vídeo Curta o nosso vídeo Compartilhe nas redes sociais, né? E até o próximo vídeo Valeu, Everton! Muito obrigado, hein? Um abraço pra você aí Até mais!